Olha aí pessoal, agora é o Sedan, né? O Sedan. Vou começar esse vídeo aí com o abração Antônio Bertolino de Bacabal, Baranhão, amigo Alconterranha aí nordestino, amigo Ronan, sempre presente nos vídeos, Moisés de Franca, São Paulo, Moisés Rosana, Paulo Vieira, Paulo Alencar Sampaio, Onata Live, João Antônio Silva Córdoba, Ronaldo Martins de Tocantins, Taguatinga do Tocantins, tô falando aqui de Taguatinga do DF, e eu mandando abraço o Araújo Souza, também o amigão Araújo Souza, ó, cadê você Araújo? Nilson Alves, o Evaristo Silva de Picos Piauí, José Vieira Noronha, é isso aí galera, não, acho que eu não esqueci de ninguém não, né gente, é Ronan, amigão Ronan, sempre presente nos vídeos, Sedan aqui, Sedan, HB20 Sedan, modelo todo estilizado, todo diferente, todo modificado, aqui, olha, a lanterna é completona agora, ela sai aqui da lateral e entra aqui no porta-mala, HB20 Sedan, DGDI, no feirão, no feirão não galera, feirão não, na loja Hyundai aqui do pistão, olha aí galera, galera, esse é o carro, é o test drive, né, o test drive, ó, a roda é bacana, rodona diamantada, 19555, aro 16, show de bola, aqui nós temos retrovisor com assinatura, etc, um retrovisor, chave presencial, botãozinho da chave presencial, tá aberto, vou abrir aqui, ó, então vou mostrar aqui, ó, por dentro galera, ó, show de bola, né, aqui é couro, viu galera, um corino, corino aqui na porta, aqui é plástico, aqui é o ajuste dos vidros com toque, ajuste, o rebatimento do retrovisor, olha, rebatendo o retrovisor, tá, rebatimento do retrovisor, ajuste do retrovisor, ó, o ajuste do retrovisor, aqui nós temos um inox, né, então show de bola ali, abertura do porta-mala, e aqui do lado o combustível, né, o compartimento combustível, esse carro tem controle de estabilidade e tração, controle de estabilidade e tração, ok, então vamos mostrando mais aqui, todos os ajustes no volante, o, é para ter o piloto, vamos ver, esse aqui é o câmbio automático, certo, piloto, piloto aqui, velocidade de cruzeiro, né, é, piloto automático, todos os controles aqui no modo de atendimento do celular, comando de voz, muita coisa, né, então, o airbag, aqui o kit multimídia aqui, diferenciado também, nove polegadas, oito, nove polegadas, tem rádio, tem mídia, tem isso aqui, tudo, tudo, tudo completão, aqui o botão físico, né, da mídia, ar-condicionado digital, esse A é digital, então, olha aí, a saída de USB, tomada de 12 volts, e o carrão aqui, show de bola, tem espelhinho, aqui, ó, beleza, acendimento aqui, aqui também tem espelhinho para o motorista e para o passageiro, a alçazinha de PQP, o motorista não tem, tem para o passageiro, e ali, ó, tudo moderninho, o banco é bonito, viu, clarinho, tem um couro muito macio, muito macio, aqui, nós temos o encosto do braço, ele é ajustável, né, se movimenta, porta-treco aqui, do que que tem mais aqui, Smart Key, tá, Smart Key, Cadê, deixa eu ver aqui, ah, se é Start Stop, está aí, Start Stop, então, aqui, rapidinho, mostrando, é, aqui, ajuste de altura e profundidade, ajuste de altura e profundidade do volante, beleza, tem um Black Piano aqui no volante, volantezinho pequeno, em couro, a costurazinha da mesma cor do couro, né, então, vamos abrir aqui o porta-mala, não abriu o porta-mala, não abriu, então, aqui, atrás, traseira aqui, galera, traseira bastante espaçosa, viu, sentar aqui, ó, tem uma saídazinha de USB lá, certo, saídazinha de carregado, o celular, por dentro aqui, nós temos o porta-revista, desse lado do passageiro, luzinho aqui do teto, alça de PQP, ambos os lados, e o suporte do cabide, aqui, encosto de cabeça, três ocupantes, isofix, o HB20 sedã, esse, tá, o retrovisor, é fotocromático, beleza, show de bola, então, vamos sair aqui, é o crash drive, esse aqui, aqui, opa, aqui, galera, ó, porta-mala bacana, viu, bastante espaçoso, porta-mala, show de bola, pneu de esterpe é o temporário, mas porta-mala é show, viu, porta-malazinha aqui é bom, viu, aqui nós temos, é a alça, né, em vez de ser o, aquele amortecedorzinho, a alça, geralmente, nesse sedão, esse daí, câmera de ré, sensor de estacionamento, então, tá aqui, a tenda de barbatão, em cima, que é o carrinho novo Hyundai, assim, novo Hyundai, mostrar a frente dele aqui, sem mostrar a placa, né, galera, que esse daqui é a tarde, placado, que é de test drive, a frente é bacana, show de bola, aqui, olha aí, então, isso aí, pegar aqui a minha papelada aqui, que eu vejo que o valor desse carro, o sedã, novo sedã HB20, aqui no, no pistão sul, na Hyundai, só procurar os vendedores aqui, então, galera, esse carro aqui, então, galera, esse carro aqui, ele tem 120 CV de potência, tá, ele, ele, automático, o manual é 80, esse daqui tem 120, esse sedã, HB20 sedã, o novo HB20 sedã, todo estilizado, né, é, galera, e o rapaz ali falou, o valor dele, eu, eu não sei se é o mesmo valor desse daqui, deixa eu ver, eu tava com, eu tava com, acho que eu escrevi aqui no papel, vou dar uma olhadinha aqui, é aqui, ó, então, o Creta, o Creta, o Creta lá, já falei o valor, né, então, o sedã, é o sedã Platinum Plus, 124 mil reais, sedã Platinum Plus, 124 mil reais, tá, beleza, o hatch dele é 74 mil, né, falei entre 74 mil reais, ok, então, beleza, é isso aí, é, canal ASR Carros, aqui em Brasília, Itaguatinga, aqui no pistão DF001, no pistão, de frente a Católica, você vai encontrar aqui, ó, Hyundai, procura os vendedores aí, ó, vem negociar um Hyundai desse daí, Hyundai, carro sedã, tem o hatch, esse 124 mil reais, o carro tá bonito, hein, tá bonito, 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 tá bonito